Boa noite. Na vida, no esporte, em tudo, o equilíbrio, as pessoas acham que é fácil, é muito difícil. Inclusive porque tem diferentes jogos, né, do mesmo jogo. O primeiro jogo, o primeiro tempo é equilibrado, segundo a gente teve uma supremacia muito grande, fez merecedor do placar. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de dois gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Aqui, Tite, Matheus. Tite, hoje nós vimos um gramado aqui do Maracanã melhor, a bola rolou mais rápido, né? E eu te confesso que eu estava muito curioso para ver o jogo. Por quê? Porque o tempo vai passando e aí o que você planeja vai se solidificando. Só que, sem demérito aos outros adversários, faltava para mim pegar uma grande equipe. E o time do Fluminense mesmo reserva um time de muita qualidade. E eu achei curioso que, apesar de ter feito um primeiro tempo sem tanta intensidade, tudo que você vinha planejando foi executado em termos de posicionamento dos jogadores. E, no segundo tempo, o time conseguiu ser bem superior, na minha opinião, ao Fluminense. Você acha que é uma vitória que consagra um modelo de jogo? Uma parte é um processo de consolidação e evolução constante. A gente busca isso. Ele foi no jogo de hoje também. Foi. Acredito que, no primeiro tempo, a gente conseguiu manter uma pressão alta em muitos momentos muito grande. E, mesmo quando eles conseguiam romper essa pressão, eles não conseguiam ter uma profundidade muito grande. Então, a gente conseguia fazer o controle, baixar a linha um pouquinho e, ainda assim, fazer com que eles não gerassem tantas situações. Porque é uma equipe muito rodada, sim. Eles têm o costume muito de fazer assim. Eles trocaram quatro jogadores da equipe titular deles, mas botaram jogadores de extrema qualidade. Renato Augusto, Douglas Costa, Marlon, vem de fora. Então, tu tem ainda uma equipe com qualidade. A gente sabia dos problemas que eles poderiam causar. E acredito que a gente, encontrando o time de fazer as pressões e conseguindo organizar também o nosso processo ofensivo, de fazer com que eles saíssem da zona de conforto, também conseguiu gerar superioridade. E o gramado hoje estava muito bom. Muito bom. A gente teve uma reunião também com o pessoal da Greenleaf, que faz aqui o cuidado do gramado. E eles estão fazendo um trabalho muito importante para a gente, não só para esse jogo, mas para a sequência da temporada. Tite. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. A gente, durante o jogo, observou o Rossi muitas vezes tentando esticar a bola, quando a opção de saída por trás não se apresentava rapidamente, quando a marcação estava encaixada ali na saída de bola. Isso me pareceu uma orientação. Ele não estava tomando aquelas decisões na cabeça. O que você pretendia com isso? Conseguir esse espaço nas costas da zaga do Fluminense adiantada, através das pontas? No segundo tempo, até em algumas oportunidades, deu certo. Era isso que você queria? Esse time do Fluminense oferece esse espaço? Uma forma de jogar contra esse time, que tem um modelo de jogo já tão consolidado, que as pessoas analisam muito naturalmente pelo que eles conquistaram no ano passado? Na inserção da tua pergunta, tu respondeu, sim. Sim. E tu tem que estabelecer variações de movimentos. O que a gente estava fazendo demais no primeiro tempo, em algumas situações. Hoje tu tem... As duas últimas equipes, campeãs da Libertadores, se enfrentaram. Aí entra Douglas Costas e Renato, dois jogadores que estavam comigo na seleção. Estão com um nível muito alto. Então, a qualidade do espetáculo muito alta. John Kennedy, muito alta. Tanto tem, por parte das duas equipes, um nível técnico, e que quem vem daqui a pouco não é flamenguista ou não é torcedor do Fluminense, olha o jogo e olha um espetáculo bom. Um espetáculo de qualidade. Isso é importante. Quando a defesa... A pergunta é tática, eu vou ter que responder de forma tática. O que nós procuramos fazer quando a bola entrava no Rossi e subia a pressão do adversário? Ele só... É, não vai falar muita coisa. Tem mais jogo contra eles no ano. A gente estuda o adversário e procura sempre o adversário que a gente for encontrar pontos que a gente possa explorar. Boa noite, Tite. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Cidadão Marinho do Eleitoral News. Parabéns pelo desempenho de vocês. O Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato carioca. Você falou lá no início, na primeira rodada, que os quatro grandes são aqueles que poderiam fazer o campeonato mais equilibrado entre os estaduais como um todo. Qual o sentimento que fica para a comissão técnica de olhar uma rodada antes de acabar a taça Guanabara e ver que o time já está com nove dedos na taça? É muito difícil o Flamengo perder a taça Guanabara e ter esse melhor desempenho tanto no ataque quanto na defesa. Se me permitem que vocês falassem um pouco sobre o Pedro. ele falou no final do jogo que vai ser pai de gêmeos, tem nove gols em nove jogos. É um desempenho excelente e, querendo ou não, é um dos favoritos para pintar na lista do Dorival na próxima sexta. Você já esteve do outro lado, né, Tite? Sabe como é isso e o Pedro também tem esse carinho do professor Dorival. Obrigado. Eu começo pelo último. Todos os atletas do Flamengo estão disponíveis para a seleção brasileira. Eu não dou o direito absolutamente nenhum, enquanto técnico, de restringir. Sabe por quê? Porque é uma forma de ascensão profissional, de valorização, de objetivos, de crescimento. Eu não tenho absolutamente esse direito. Que faça a escolha que deva escolher de uma forma mais justa. E me permita estar em confidência, né? O Bruno está balançando a cabeça quando o Juan falou assim, ó, eu estou saindo e tal, e uma despedida legal. Ele falou, ó, vou estar com alguns de vocês. Eu falei pra gente, leva todo mundo. E estou falando de coração, sim. Porque isso é reconhecimento profissional. E o Flamengo dá condições da gente, fora os atletas que forem, a gente ter peças de reposição, ou é garoto que está surgindo, é peças de reposição que são contratadas, porque é a lei do jogo, é assim. A primeira parte, a de... Depois do complemento, eu me expressei mal e tomei pau pra caramba. E justo, porque eu me expressei mal. Quando eu quis falar que o Campeonato Carioca, ele era mais difícil, era do momento dos quatro grandes em relação a São Paulo. Não no contexto todo, eu repito isso. E quem me criticou estava absolutamente a mesma, porque eu não me expressei. Mas me expressei, sim, em relação às quatro grandes. Por quê? Porque Flamengo, com grande poderio. Botafogo, que teve na iminência do título, e mantendo toda uma estrutura. Fluminense, campeão da Libertadores. Fluminense, e Vasco, em ascensão. E no comparativo com aquele momento dos quatro grandes de São Paulo, é mais difícil. Mas também, há algum tempo atrás, quando Nova Iguaçu começou a fazer uma série de pontos, nós fizemos uma... Olha, digo, atenção, gente, nós temos que pontuar, que crescer muito na tabela, porque tem uma equipe aqui que ela está botando pressão. E que daqui a pouco, algum grande vai sobrar. Sobrou. Então, fica o reconhecimento, o Nova Iguaçu trabalha. Complemento, teve um outro item, eu não sei o que... Tite, boa tarde, Igor Siqueira do UOL. Eu ia fazer duas questões. Uma, o seu planejamento em relação a gerar uma variação do time, considerando a ausência do Gerson aí por conta da cirurgia. A gente sabe, a gente conhece, que você gosta não só de ter esse time fechado, nem engrenado, nessa primeira formação, mas também ter uma coisa alternativa, que era, no caso, a variação por um Vila Cruz mais aberto. E um segundo, fora Flamengo, mas dentro do futebol. Qual o seu sentimento, em relação ao que aconteceu durante a semana, de ver a condenação do Daniel Alves por conta da acusação de estupro que foi imposta para ele lá na Espanha? Igor, eu entendo a tua pergunta. Eu entendo a tua pergunta. Eu não posso fazer julgamento quando, não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras, a melhor respeito, eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora, que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que há essa, eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado. Mas eu vou... E tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas e eu tive que responder 18 a respeito de um suposto... E eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso. Aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Foi assim e é assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui educado pelo seu Agenor. Meu pai me educou. Primeiro, eu te ensino. Segundo, tu é punido para que tu aprenda. Esse fato eu tenho. Há outro, que ele é técnico. A gente tem variações, a gente trabalha variações e opções. E aí, de acordo com a temporada também que for andando, a gente não tem só uma carta na manga. A gente pode usar diversas situações de acordo com o que o jogo pede. Vitor Hugo, a entrada dele foi essa característica. Aí eu trouxe um jogador de articulação meio-campista pelo lado, que arrasta, que tem passe e que tem chegado na frente também. Mais um meio-campista do lado com essas variações. Tite, raiz da Simplício aqui da Gol Brasil, parabéns pela vitória. A gente tem visto nos últimos jogos a equipe que começa, as mexidas que você faz. É um time muito competitivo, com várias opções. Mas ali no sistema defensivo, na zaga, o Davi Luiz hoje ficou de fora. Tinha o Fabrício, o Léo e aí o Cleiton também à disposição. E a gente está vendo o Flamengo no mercado há dois meses, mais ou menos, tentando a contratação do Léo Ortiz. Desculpa me estender um pouquinho na pergunta, é só para você entender o contexto. E eu lembro que lá em Orlando, você deu uma declaração que você disse o seguinte, contratem bons jogadores. Se for para trazer atletas para se desenvolver aqui, enfim, apostem na base. Eu queria saber de vocês como é que está essa situação, se é o Léo Ortiz ou ninguém, ou apostar no Cleiton, enfim. Houve essa conversa com a diretoria? Qual foi o consenso de vocês em relação a chegar mais um zagueiro ou não? Não só zagueiro, mas em outras funções, porque existem uma série de jogadores selecionáveis. E o Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar, e está aí o Bruno, está aí o Luiz, antecipar situações. Por quê? Porque a gente tem que ter jogadores de qualidade e um plantel. Esse é o ônus de uma equipe com o tamanho do Flamengo.